E agora à tarde a Polícia Militar reuniu empresários do Transporte Coletivo, SMTU e o Sindicato dos Rodoviários para discutir medidas de segurança para evitar mais violência nos coletivos de Manaus. Somente em 2015 foram registrados mais de 2.600 assaltos a ônibus do Transporte Coletivo de Manaus, média de 7 assaltos por dia. E em 2016 a ação criminosa começa mais intensa. No primeiro dia de janeiro o motorista da linha 448 foi morto durante um assalto. Hoje este outro motorista de ônibus ficou gravemente ferido também durante um assalto ao coletivo. O crime ocorreu no centro da capital amazonense. Eu estava na parada, na matriz, embarcando os passageiros e simplesmente tem aqueles vagabundos que roubam os pertences dos passageiros. E eu percebi que eles estavam roubando os pertences dos passageiros. Eu pedi, ele percebeu que eu tinha prestado atenção, fui fechar a porta do ônibus, só que estava embarcando uma senhora no momento. Aí eu não pude arrancar com o ônibus, foi a hora que eu só ouvi o impacto. Esta tarde, rodoviários, representantes das empresas do transporte coletivo, Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e a Polícia Militar se reuniram para traçar estratégias contra a ação criminosa dentro dos ônibus. Então a partir de hoje nós temos uma força tarefa, a partir de hoje nós temos um grupo operacional trabalhando, não só em abordagem a ônibus, mas também em terminais. A partir de hoje nós temos que discutir, todas as companhias comunitárias vão estar envolvidas dentro da cidade de Manaus para garantir a segurança de ônibus e dos passageiros. E se eu fosse bandido que atuasse nesse ramo, eu mudaria de ramo, porque agora o bicho vai pegar. É guerra declarada aos assaltantes de ônibus. Essa força tarefa não vem para brincar, vai ser um trabalho de investigação, de identificação, de inquérito e levar a prisões todos os assaltantes de ônibus da cidade de Manaus. As câmeras internas dos coletivos serão utilizadas para combater o crime e identificar os bandidos. Para os rodoviários que há muito tempo convivem com a insegurança no trabalho, as medidas foram comemoradas. Foi importante essa reunião, com a participação de dois sindicatos, da SMTU, comandante, 73 de segurança. E foi criada uma força tarefa que na próxima sexta-feira já reúne, às 15 horas aqui. É interessante que os bandidos que estão atuando aí são os mesmos, já vem fazendo isso há algum tempo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.